Bola tá rolando, você tá curtindo ao vivo Entrada da grande área, Thiago Galhardo não dominou Tentou finalizar do lado de lá o Guilherme, mas não pegou legal na bola Nossa, o Fracarmi lá na esquerda, trouxe pro pé direito Foi travado pelo Marcos Rocha Vai arriscar de novo de longe na trave Olha a sobra, voltou a batida pra fora Olha o bate e rebate, a bola sobra pro Guilherme lá pelo lado esquerdo Dentro da grande área, tocou Thiago Galhardo Gol do Fortaleza Wilson ganhou o lance, meteu na área, Murilo, rebate, voltou no Caleb Pode bater pra fora Tenta por dentro, ajeitou Zé Rafael A batida pra defesa do goleiro na finalização do Rafael Veiga O Palmeiras fez um a zero Olha que linda a bola pro Tinga, chegou na grande área Vem a batida pra fora Perde um... ...esse cruzamento, vai lá, Milton Olha a sobra de bola, Caleb ficou no chão O Murilo, Caleb invadiu Gustavo Gomes, e o juiz marca Falta quase na risca da grande área E tá expulso Autoriza, lá vem a cobrança O Everton faz a defesa na batida do Caleb Para o Breno Lopes, olha a bola na área Zé Welleson pra defesa do Everton A bola pro Veiga, vai arriscar o tiro direto Pegou mal na bola, voltou pra ele A batida GOOOOOOOL Ali com o Caleb, com o Thiago Galhardo Grande bola pro Caleb, vem o goleiro, a batida GOOOOOOOL Do Fortaleza Lá vem a bola na marca do pênalti Subiu ali o Tinga pra tirar Olha a sobra, Piqueires A bola tá viva ali dentro da grande área Subiu o Murilo, ajeitou de cabeça Olha o Rony, o desvio GOOOOOOOL Do Palmeiras Do Palmeiras